Fala galera, começando mais um Você Pergunta e Eu Respondo Acho que esse é o número 3, referente ao vídeo dessa semana Onde eu ensinei vocês a como guardar uma bateria por um tempo um pouco maior Novidade aqui no canal também, estou de telefone e agora celular na mão Comprei uma câmera nova, vocês estão vendo agora a imagem aí Vai facilitar bastante a vida aqui no canal E eu espero também que tenha uma melhorada na imagem do canal Então me fala se você curtiu a imagem dessa nova câmera E outra coisa também, todo vídeo eu faço a mesma coisa né Aí embaixo na descrição tem o tempinho aí de cada resposta Então se você quiser saber uma pergunta específica e eu tiver a resposta né Clica nela direto e você vai pular pra essa parte do vídeo Sem ter que assistir todo o vídeo, beleza? Então vamos começar aqui vendo as perguntinhas do meu telefone celular Bom, o Ricardo Prado e o Takes Drone perguntaram uma coisa semelhante Eles falaram que a bateria deles foram guardadas por muito tempo E aí que ela morreu de vez Cara, infelizmente morreu mesmo, não tenho o que fazer Quando uma célula da bateria vai a zero Que ela fica guardada de forma indeterminada por muito tempo Ela morreu, não tem muito o que fazer Então a dica é Joga fora a bateria, infelizmente não tem muito o que fazer Como eu já falei agora três vezes E você guardar a bateria de forma correta Como eu ensinei no vídeo né Deixa a carga em 50%, bota pra guardar né E você não pode guardar ela por um ano assim, que vai dar ruim Você tem que ir lá de vez em quando, a cada três, quatro meses né Dar uma carrinha nela Que bateria assim mesmo Quando ela vai a zero, vai a zero e acabou Agora, tem uma coisa que você pode fazer Que eu não indico você a fazer Que eu não faria nas minhas Mas se você é um cara que entende do assunto Ou conhece alguém que entende muito do assunto Você pode abrir a bateria e tentar carregar célula por célula Então você pode ligar ela direto na célula Carregar cada uma delas separadamente E aí pode ser que ela volte Ouvi casos na internet né, que voltou Agora eu não sei fazer Se você souber fazer Vai lá pela sua própria conta e risco E lembra né, que a gente não fazia nenhuma lambança com as baterias Próxima pergunta é do canal do Sam Como sempre, seus vídeos são ótimos mesmo Felipe, você pode me dar uma explicação do Hub Se é que tem mais alguma função Pois o Hub tem uma entrada ou saída Que eu não sei pra que serve Aquela de celular que fica do outro lado do Hub De um lado tem um carro de entrada de carregador E do outro tem a que é de celular Pra que serve? Bom canal do Sam Essa entrada é uma entrada USB Ela vai servir pra fazer update de firmware No Hub em si A DJI nunca lançou nenhum update de firmware Pra nenhum dos seus Hubs De Mavic, Mavic Air, de Phantom Nenhum tem Mas o dia que vier a ter Você vai ligar o USB aí Ligar o DJI Assista no seu computador E fazer o update de firmware do carregador Seria muito bom se a DJI liberasse isso Pra você fazer o update de firmware também Nas baterias Afinal, quando tem um update Você tem que pegar cada bateria Botar no drone Fazer update Tirar Colocar uma nova Então seria mais legal, né? Se você pudesse colocar o Hub aí com 3, 4 E já fazer o firmware update em todas elas Ao mesmo tempo Mas infelizmente Não é o caso ainda Beleza? Próxima pergunta então Do Carlos Pedrosa de Araújo Felipe Aprendi algo novo no seu vídeo Quer dizer que se a bateria estiver em storage Digamos que carreguei a bateria Na sexta e não voei Coloquei ela para storage em 2 dias Neste caso Posso voar normalmente no sábado e domingo? Correto? Daí Caso decida voar apenas na segunda-feira O processo de storage já estará iniciado? Correto? Posso interromper esse storage apenas dando um toque no botão da bateria? É isso? Ou já posso colocar essa bateria no drone e voar normalmente? Bom Carlos, exatamente a mesma Isso que você falou Se você colocar em 2 dias Ela vai esperar esses 2 dias Para começar a descarregar Então se você carregar ela sábado à tarde Sábado à noite Ela vai voltar Ela vai ser descarregada Começar o processo Provavelmente no domingo No final do dia Depois de completar É as 48 horas Para começar isso Então você pode voar sábado ou domingo Sem nenhum problema E se você apertar o botãozinho ali Teoricamente Vai parar Que eu disse lá no manual Mas eu nunca testei de fato Mas você vai apertar o botão No domingo à tarde Por exemplo Ele vai parar E vai começar a contar 2 dias Daquela vez que você apertar o botão Então você tem Teoricamente até a segunda E terça Para continuar voando Agora eu não te aconselho muito a fazer isso Porque eu pelo menos Não gosto de carregar na bateria Deixar ela parada lá 3, 4 dias Para voar Eu gosto de carregar a bateria E no máximo 48 horas depois Eu tento voar com ela Senão eu dou uma carguinha extra Só para dar um ganhozinho mais Porque eu quero voar com a minha bateria 100% carregada Para não ter nenhum problema Beleza? Bom, a próxima pergunta é do Show de drone Show Não localizei o botão Storage no Air Sabe informar como funciona? Obrigado pelo vídeo Como sempre Bom, o voo de drone Infelizmente a DJ é assim Ela pega uma função Que tem em um lugar Não bota no outro Não bota na próxima Update do carregador Então infelizmente Só tem no Phantom 4 Até onde eu sei Mas não tem muito problema Já que você Se tiver uma bateria inteligente Que você tem no seu drone Ela vai se auto descarregar sozinha Depois daqueles 2, 3, até 10 dias Que você pode setar E caso ela esteja Muito pouca carga Você vai ter que dar uma carguinha Até 50% Até piscar o segundo Os dois estiverem cheios E o terceiro LED Começar a piscar Aí você sabe Que a sua bateria está pronta Para ser guardada Então infelizmente Não tem o botão de storage Em todos os carregadores Da DJI Bom, nossa última pergunta aqui É do Jefferson Vasconcelos Foi uma pergunta muito boa Felipe, faltou você falar Uma coisa muito importante Onde descartar Uma bateria de drone Que não serve mais Estufou, por exemplo Bom, é muito importante Você não pode pegar Uma bateria sua de drone E simplesmente jogar no lixo Você tem que descartar Ela num lugar exato Num lugar legal Para fazer isso Existem aqui Pontos de coleta de bateria Tem umas latas de lixo especiais Então normalmente tem supermercado Eu sei que tem no aeroporto Tem alguns lugares Você tem que pesquisar Na sua cidade Onde você vai achar Essas latas de lixo Aí basta você jogar lá Eu estava olhando na internet também Mas eu não posso confirmar Essa informação Que você não pode descartar Uma bateria carregada Você teria que pegar Essa bateria Descarregá-la inteira E depois descartar Para ter certeza Que não vai ter nenhum problema De nada pegar fogo De nada explodir E tal Mas isso é uma coisa Que eu li Eu conversei com amigos meus Que entendem Eles falam que descartam Do jeito que está Descarta Que não necessariamente Eles descarregam a bateria Beleza? É isso foi o vídeo de hoje Cara, espero que vocês tenham Curtido aí o vídeo Tenham curtido a imagem Da nova câmera E é isso A gente se vê então terça-feira No novo vídeo No canal da Upigol Valeu Ah, caiu tudo Shit Estamos de volta